Então galera, tamo de volta aqui no Brasil agora, correndo no Top Gear. Segundo campeonato, seis voltas. E a pista já é bem mais complicada, com mais curvas e mais obstáculos provavelmente. Vamos ver como é que a gente se sai aqui. Antes, o outro campeonato era nos Estados Unidos, acho que na Califórnia, alguma coisa assim. Agora a gente já tá no Brasil, eu não me lembrava que era tão no início. Mas acho que mais tarde também vão ter corridas em Paris, no Japão, coisa assim. Essas curvinhas fechadas ali dá uma agoneta. Então como já deu pra ver, ali já tem, e agora mais um também. Tem bem mais obstáculos na pista. Tem as pedrinhas ali, o pitstop também tá na metade da pista. Ela também não é muito larga. Diferente das outras que a gente correu antes. Seis voltas. Essa gente não escapa do pitstop. Mas vamos ver se a gente consegue, Consegue chegar em primeiro também, né? E aí esse é o desafio. O segundo é as pedrinhas. Vamos lá. O nosso adversário tá em primeiro. Mas ele vai ter que parar antes também, que o nosso pitstop. Então vamos ver se a gente usa isso como... Como um benefício. Ali... Ah! Que droga. O... Um dos segredos também que... Por algum tempo eu não sabia. É quanto mais reto tu conseguir ficar sem... Sem fazer as curvas, fazer elas menos fechadas ali. Mas tu ganha velocidade, então... Quanto mais... Essa curva aqui tá difícil, mas... Quanto mais reto tu conseguir ficar, melhor. Rápido o carro vai... Sem... Mesmo sem nitro. Ah! Que droga. Vou tentar fazer o cara me bater ali, mas acho que não preciso. Três voltas... O primeiro agora é só manter. Esquece. Mas ele... Ó! Já foi pro pitstop. Eu acho que eu vou ir na próxima pra garantir a última. Essa escovinha. Vamos lá. As pedrinhas sacanas ali. Coisa séria. Querendo atrapalhar as corridas. Tem muitas pistas legais aqui. Dificuldade mesmo só. Eu acho que é ir pelo quarto campeonato. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Beleza. Aqui é só ficar parado que o tanque enche. Não quero encher demais pra também não perder muita posição. Ai, tá bom. Que senão o adversário vai passar a nós. E agora não tem mais nitro. Vamos ver. Ainda tem alguma... Diferença entre nós. Ah, essas pedrinhas. Mas acho que dá sim. E não vamos perder pra ele não. Desde que... Tudo colabore. Vamos lá. O cenário é simples, mas ele é bem... Diferente também. Ele... Repete as texturas, mas... Conforme a gente vai jogando, a gente nem percebe. E pro... Pra época, assim, é muito bem feito. Até túneis, assim, esses caras inventaram, então... Ih, olha o adversário aí na cola. Ah, droga. Logo no finalzinho. Logo no finalzinho. Mas tudo bem. Se não der em primeiro, der em segundo. Na outra eu também não... Não fui todos em primeiro, mas deu pra... Ganhar o torneio. Ali... Olha, ele ficou sem gasolina. Vai chegar ainda com muita sorte. Isso aí. Primeira corrida foi. Dei sorte ali ainda de conseguir passar em primeiro. Mas vamos ver. Essa aqui... No Peru, ó. Já não é mais no Brasil. Ah, vá. Então... Também tem várias curvas fechadas, mas há quatro voltas. Então, acho que... Essa aqui não vamos precisar ir no pits. Só vamos... Tem que cuidar com as curvas mesmo. Vamos ver. Essa pista aqui é mais estreitinha também. Mais um ano, velho. Acho que essa média é de dois vídeos por... Duas corridas por vídeo. Ah, droga. Tá... Tá bom. Não fica muito curta nem muito grande. Por enquanto, assim, os vídeos nessa faixa aí de... De dez minutos. Mas... Mais pra frente a gente vai aumentar esse tempo aí. Pra quinze, talvez vinte minutos. Vamos ver como é que vai o andamento. Ah, que droga. Essas curvas. Vamos lá, vamos lá. Cuidar com elas aqui pra não fazer muito fechada. Vamos lá. Ah, é muita curva seguida. Isso que eu... Não gostava também. É difícil de controlar. De enxergar quando tá vindo as curvas. Só mais duas. E eu tenho vários pra ultrapassar ainda. Melhor eu me apressar. Foi-se o quinto. O quarto. O sexto. Vamos lá. Ai, 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 ai. Complicado de controlar nessa curva. Ah, não. Eu falei que era esse o meu problema. Na hora de ultrapassar eles acabavam achando que eles iam pra um lado e eles ficavam e eu batia neles. Ah, o rival aí. Que droga. Bom, pelo menos eu passei a outra em primeiro. Então essa aqui se eu ficar um pouco atrás não vai ter muito problema. Dá licença, filho. Que droga. Três vezes no mesmo cara. Que droga. Bom. Um quarto. Vamos ter que recuperar agora. Vamos ver se nas próximas corridas eu recupero então, galera. Fiquei ainda em segundo por cinco pontos. Vamos ver então. Isso aí. Até mais então.